Música Fazem a minha cabeça pesar uma tonelada Pensar no que se passa muitas vezes não dá em nada Neurónios circulam em alta velocidade Porque na verdade são tantas coisas Que assombram o meu pensamento Se não é o que vou vendo na atualidade É o que se passa cá dentro Sinto-me bipolar entre a tristeza e a felicidade Porque na verdade são tantas coisas E eu tenho que cumprir Tenho que ir de acordo Faz sempre ficar cansado mas tenho que manter o fogo Não é fácil lidar com a responsabilidade Porque na verdade são tantas coisas Tantas histórias percebo Que às vezes não dá para tapar problemas Como Horas alegres O peso daquilo que eu trago Está pesado porque na verdade são Tantas coisas Tantos erros cometidos onde não me safem em ponto Sou nervoso por natureza e por vezes fico bruto Desculpei-me muitas vezes com a questão da idade Mas na verdade são Tantas coisas Que aparecem no destino Sigo forte com brilho Porque se for tudo por água abaixo Tenho que ir contra o rio Ninguém disse que era fácil É só dificuldades porque na verdade são Tantas coisas Os momentos que eu trago As dificuldades que faço Fica tudo guardado Apesar de ser Tantas coisas Tantas coisas Tantas coisas A vida é bela devido a Tantas coisas Tenho o céu à minha espera porque não gosto daquilo que piso Dizem pó e estás na berra mas não percebem o que eu digo Já não vivo essa guerra de mostrar que é o mais ferido Aprendi devido a Tantas coisas Que não motivam e é assim man que eu me tenho conformado O trabalhante que não escrava sentir-se na pele do reformado O rap não dá guita mas eu vivo com tudo de pago Nada motiva devido a Tantas coisas Autodidata Sonhador sem ter sonhado Se pudesses ver o que sonho Menino acordava sem punhados Se a música é um sonho Então quero sonhar acordado Mas eu já não sou indivídua Tantas coisas Os momentos que eu trago As dificuldades que faço Fica tudo guardado Apesar de ser Tantas coisas Às vezes ando depressiva E sinto que não consigo Porque carrego sozinha O karma de Tantas coisas Os momentos que eu trago As dificuldades As dificuldades que faço Fica tudo guardado Apesar de ser Apesar de ser Tantas coisas As vezes ando depressiva E sinto que não consigo Porque carrego Porque carrego sozinha O karma de Tantas coisas Tantas coisas Lá ver se alguém Tem o bom senso De os impedir Isso mas é Búsica a sério Búsica bonita Com palbigas Dúe corra Dú e agora Esstributo O 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 Coca, 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 coca